E aí Bora Bora, 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 bora que você vai se trazer pra escola Já vou Já vou o que Vinícius? Vambora Vinícius, adiante aí Porque tudo seu agora aí, se você der mais atenção pra música do que pra escola Mas no trabalho, trabalho E vem a cá Você tá achando que você vai com essa roupa pra onde? De novo? Não venha pra cá com sua maluquice de ficar suspirando perto de mim não Porque depois você chega E o porteiro não lhe deixa entrar Você volta com sua cara de tacho Vambora, caminha Caminha, 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 bora Bonito Urgente É tudo aquilo que a gente faz agora E tempo é questão de prioridade, eu sei Dona Maricotinha, eu sei Dona Maricotinha não, você passa aqui que eu sou sua mãe Que eu sou minha mãe Minha mãe